Como exatamente podemos definir sustentabilidade? Hoje, o termo não somente é associado ao meio ambiente, mas também fala sobre ser sustentável em outros âmbitos, já que a palavra remete à ideia de conservar e manter um cenário positivo a longo prazo. Atitudes sustentáveis podem ser aplicadas ao mundo dos negócios e na gestão de pessoas quando o profissional se encontra em uma posição de liderança. E é por isso que convidamos para um bate-papo sobre gestão sustentável de pessoas o professor Luiz Antônio Gáulia, mestre em comunicação social, jornalista, consultor em marketing e sustentabilidade e sócio-fundador da Talk the Walk Treinamentos. Seja muito bem-vindo, professor. Agradecido, Giovana. É um prazer estar aqui. Prazer poder falar com os alunos do IBMEC. E vamos para lá, vamos para a nossa aula. Vamos para o nosso bate-papo. Professor, para iniciarmos o assunto, temos que primeiro abordar de onde exatamente surge a sustentabilidade. Em seus trabalhos, o senhor trata muito sobre os conceitos de caridade e filantropia como origem para a responsabilidade social. Poderia nos contar um pouco mais sobre isso? Claro. É importante a gente sempre saber de onde vêm as ideias, de onde vêm as tendências. Nada surge por acaso. Tudo tem um histórico. E quando a gente começa a olhar a história da responsabilidade social corporativa, a gente vai lá há muitos anos passados, muitos séculos atrás. Uma das minhas pesquisas, eu consegui um autor chamado Gary Fennergren, que ele fala sobre a história dos hospitais. Os hospitais surgiram a partir da caridade cristã. É muito interessante de olhar isso, porque o cristão ia cuidar dos doentes na época das pragas, das epidemias, em que havia muita ignorância a respeito das doenças. E o amor cristão fez com que essas pessoas fossem cuidar dos doentes. Limpar feridas, dar medicamentos, sopas, enfim, ter um ambiente mais higienizado. E isso quem era? Era o cristão que tinha o amor incondicional. E se eu pudesse dar um corte, assim, mais profundo, eu cito 1543, ainda no Brasil Colônia, principalmente pensando em Brasil, em termos de Brasil, a Santa Casa da Misericórdia de Santos, como primeira fundação de caridade filantrópica e que existe até hoje. Se você for até Santos, hoje, você encontra esse hospital que hoje faz muito mais assistência social e também medicina popular, com preços mais acessíveis, até hoje. Ou seja, é uma grande notícia. Então, a gente olha que essa questão da caridade, ela foi fundamental para se trazer o que é hoje a responsabilidade social, corporativa, empresarial ou mesmo individual, enquanto nós como cidadãos. E a filantropia, a gente pode ter aí chamado o pai da filantropia, nos Estados Unidos, em 1862, que chama-se George Peabody. Ele doou muito de sua fortuna, a sua fortuna veio de bancos, se eu bem me lembro, e ele doou muito dos seus recursos pessoais para a construção de uma biblioteca maravilhosa, de uma universidade, de hospitais também. E eram homens religiosos, não só ele, quanto, por exemplo, Ezra Cornell, da Universidade de Cornell, e o fundador da Western Union, que é uma empresa que existe até hoje, também tem uma pegada de responsabilidade social oriunda desse modelo do seu fundador e criador. E esses homens doavam realmente grandes quantidades pessoais de dinheiro para instituições. Eles criavam, na verdade, as instituições. Então, nos Estados Unidos, que a gente pode olhar como, talvez, um grande exemplo na área empresarial, a gente encontra construção de bibliotecas, numa época que não havia acesso a livros, construção de hospitais, construção de universidades que estão aí até hoje funcionando. Então, são exemplos que vêm lá do passado e vêm nos inspirando ao longo de séculos. Depois, eu faço também uma lembrança importante da criação do Exército da Salvação, que temos aqui no Brasil, na verdade, em mais de 100 países do mundo. Isso lá na época de 1865, onde também tinha essa questão da caridade. Era, como eu disse, caritas vem do amor incondicional. Uma coisa de doação, não só do teu tempo, do seu tempo, mas do carinho e do afeto para aquelas pessoas mais necessitadas. É claro que o mundo vai evoluindo, mas o que a gente lembra são esses bons exemplos. Outro grande empresário que eu posso citar é o Carnegie. Carnegie, que foi, vendeu a sua siderúrgica e se tornou um dos homens mais ricos do mundo, na época, já em 1901, 1902. E ele também escreveu até um livro chamado Evangelho da Riqueza, em que ele falava, olha, não adianta nada, em termos, não falava exatamente assim, mas ele ensinava que não adianta você morrer rico. Você pode doar muito da sua fortuna pessoal, principalmente para os milionários, os bilionários, pessoas que têm grande poder na sociedade, principalmente o poder financeiro. Há uma grande capacidade do dinheiro para fazer o bem. Fazer o bem ajudando não só as pessoas num momento de emergência, de uma crise, mas para que elas depois se tornem autônomas, consigam fazer a sua vida sem depender daquele recurso. E essa é a grande visão desses empresários filântropos, do início dessa história toda. Esse exemplo de que ajudavam imediatamente alguém necessitado, mas cuidavam para que essa pessoa se tornasse autônoma, independente, se tornasse de novo um cidadão pleno. Isso é muito interessante, isso é válido até hoje. Quando você tem políticas assistenciais que deixam a pessoa dependente por demais tempo de alguma ajuda, não é bom. Então hoje as grandes corporações, as fundações, institutos empresariais, eles buscam gerar o resultado. O resultado é a transformação daquela pessoa que estava num estado emergencial, precisando de caridade, precisando de filantropia, precisando de ajuda, mas que ela consiga depois sair e viver a sua vida de uma forma autônoma, independente, e com uma autoestima já elevada. Depois eu posso também lembrar de outros nomes, até tem o Tata, que é um indiano que é pouco falado por ser da Índia, mas também foi um dos homens mais ricos da Índia, e ele também doou fortunas, se a gente transformar o dinheiro naquela época, para atualmente seriam assim nove, noventa bilhões de dólares, um número gigantesco, também criando instituições lá na Índia, universidades, hospitais e centros de apoio para as pessoas mais necessitadas. Então são exemplos aí que se expandem fora dos Estados Unidos para o mundo. Bom, outra, nessa continuidade histórica, se a gente cortar mais, avançar mais no período já do século XX e século XXI, a gente tem a criação do Clube de Bilderberg, que também são as instituições que começam a pensar responsabilidade social, responsabilidade ambiental, sustentabilidade, antes do termo ESG, e pensar nas tendências que o mundo vai ter anos adiante. Então grupos de empresários que se unem para uma causa, para pensar como vai ser o futuro. Então olhar os problemas, usar os riscos, olhar as tendências que vão se concretizar ou não. A gente cita também a criação do Clube de Roma, já lá para 1962. E aí já saindo um pouco da questão da caridade, porque eles começam a prestar atenção também nas questões ambientais do planeta. Porque a preocupação é não só ter o lucro, mas se ter um planeta ainda viável, sem poluição, sem catástrofes, sem desastres. Diminuir os riscos inerentes ao capitalismo. Porque o capitalismo ele entra em uma questão de risco. A ousadia é típica dos grandes empreendedores e dos grandes criadores de negócios. Só que todo risco tem o lado bom e o lado ruim. Se deu tudo certo, parabéns, maravilha. Gerou-se renda, gerou-se impostos, tributos, gerou-se empregos, gerou-se o progresso. Mas quando acontece algum desastre, algum acidente, a gente pode lembrar na história do Exxon Valdez, é um petroleiro gigantesco que vazou nas águas do Alasca. E aí foi um caos completo, foram imagens terríveis. Aquela imagem de uma gaivota banhada em óleo, essa é uma imagem que fica aí na nossa memória, mesmo que gerações depois. Aí você tem tragédias como a de Bhopal, também na Índia, de uma indústria química que vazou um gás altamente nocivo, letal, para a população vizinha da fábrica. Isso ficou marcado aí na história ambiental, digamos assim, do planeta. São imagens em livros de história até, né? A gente aprende isso, né, como marcos de referência. Sim. Depois também Chernobyl, que foi o desastre radioativo na usina, que hoje fica na Ucrânia, mas naquele tempo ficava na União Soviética. E foi uma coisa totalmente com pouca transparência. Só foi descoberta quando as ondas de radiação chegaram na Suécia e o governo sueco começou a perguntar, peraí, de onde está vindo essa radiação? Porque a questão de problemas ambientais como poluição, radiação, elas desconhecem as fronteiras políticas e geográficas. No mapa está tudo delimitado, mas o mundo não é redondo por acaso. então essas ondas de desastres ambientais acabam influenciando novos modelos de progresso, não só com os governos e empresas estatais, mas também como regulação para os novos negócios. E cada vez mais, atualmente, as empresas estão mergulhadas, tentando acertar a sua pegada, acertar o seu modelo de trabalho, o seu modelo de gestão. então a gente começa lá atrás com a questão de responsabilidade social vinda da caridade, principalmente da igreja, do cristianismo, também de outras religiões. Então essa influência é muito grande, sem querer nada em troca, sem qualquer benefício, sem querer o marketing social, que hoje a gente vê muito aí acontecer. e até hoje a gente está colhendo esses bons frutos. Agora é importante lembrar, né, Giovana, problemas sempre vão existir, mundo perfeito não existe, a gente tem que ter os diferentes níveis de compensação. Ok? Ok. E nenhum movimento é criado por acaso, né, professor? Pode-se dizer que todos os movimentos são criados com algum objetivo em mente, certos valores, interesses, como o senhor falou que a radioatividade da Ucrânia foi só descoberta quando impactou, né, outros lugares. E o senhor poderia nos explicar como surge o movimento do Environmental Social and Governance, conhecido como ESG? Qual o papel de conferências como a RioEco 92 nesse desenvolvimento? Perfeito. Então vamos lá. O ESG surge em 2004 através da iniciativa do líder da ONU que é o Kofi Annan que já faleceu, foi um exemplo aí de homem capaz de integrar as diferentes questões de interesses geopolíticos das nações, porque quando a gente fala de ONU a gente está indo além da questão econômica, a gente está indo do jogo de poder mundial e ele também influenciado por questões da sustentabilidade que já haviam sendo faladas, criou um documento chamado Então, traduzindo aqui no português, é quem se preocupa ganha, quem cuida ganha. E ele convidou grandes players, grandes bancos financeiras, agências de fomento do mundo, de impacto global, cerca de 50 pelo menos, que tem ali a economia global na mão para participar da elaboração desse documento, onde vinha uma série de diretrizes, não só diminuindo os riscos de investimentos em empresas ou negócios insustentáveis, e eu digo insustentável quando não tem o menor zelo, não tem cuidado com os riscos que está assumindo para se implantar uma indústria, por exemplo, um novo negócio, e chamou esses financistas, essas pessoas, essas organizações que financiam esses grandes negócios para serem orientadas por um documento de ISG, ou seja, traduzindo por português ASG, padrões ambientais, sociais e de governança corporativa, não deixando de olhar a questão econômica de fora, porque alguém tem que pagar sempre essa conta toda, mesmo quando a gente faz solidariedade, quando a gente faz filantropia, a gente sabe que tem alguém custeando todas essas ações, então esses bancos passaram a olhar a ter critérios de análise de risco mais apurados, então o ISG na verdade são as empresas que não são da área de finanças ou bancos, como por exemplo a IDUCS, que é de instituição de ensino, uma holding de ensino, de educação, cuidando dos seus riscos sociais, ambientais e de governança e criando indicadores, indicadores positivos capazes de serem analisados e monitorados por quem vai emprestar dinheiro para essa organização poder avançar no seu plano de negócios, na sua expansão, no seu aumento de produtividade, no caso de uma indústria e dentro desses critérios tem lá questões ambientais. Você citou a Rio Eco 92, se a gente voltar lá atrás em 1992, a gente vai ver que várias sementes do que se falam hoje sobre cuidado com a mudança climática, naquela época era o aquecimento global, que é um termo que deixou de ser usado para ser mudança climática, porque nem em todos os lugares do planeta havia realmente aquecimento global, às vezes tinha uma queda drástica de temperatura, então o termo ficou sendo mudança climática, que é até mais aceito pela mídia, inclusive, e lá atrás já foram lançadas essas bases também na questão ambiental. Então, hoje, quando você fala que uma empresa vai se adequar a padrões de ESG, ela vai olhar com detalhe quais são os seus impactos sociais, ambientais e de governança. A governança também é uma questão muito importante, porque não adianta você ter só o olhar cuidadoso com o meio ambiente, cuidadoso com as pessoas, se você está montando uma empresa baseada numa gestão desonesta. Então, você tem critérios aí de cuidar para que o dinheiro dos outros acionistas também seja bem gasto, não seja desviado, por diversos detalhes, diversas falhas, às vezes, de ética, né? Ou então, que a ética da empresa seja exatamente uma ética desonesta, porque a gente fica, ah, queremos mais ética, mas às vezes uma quadrilha de bandidos também tem a sua ética, a sua ética da crueldade, da violência e da desonestidade. Então, é uma governança baseada nesse modelo, um modelo desonesto. Então, existe a governança, existe a ética, mas é uma ética negativa, uma ética do mal, digamos assim. Para as empresas que são cidadãs corporativas, se preocupam com a cidadania corporativa e com a transparência dos seus atos, esses critérios podem se traduzir através da transparência, da prestação de contas, da publicação de relatórios de sustentabilidade, com indicadores que são acompanhados ao longo dos anos, para se ter um histórico de comparabilidade e de nível histórico, se essa empresa está evoluindo ou não, questões de segurança do trabalho, por exemplo. É uma questão que, pô, mas isso é ESG? É, ESG sim. Questão social. Um empregado tem que chegar, ter as condições seguras, né, no seu dia a dia de trabalho, na sua operação industrial, da mineração, enfim, até de qualquer outra, de uma loja, tem que ter uma salubridade, tem que ter um ambiente bom para se trabalhar. E essa pessoa tem que voltar viva, para casa. Então, é uma questão de segurança. Direitos humanos, hoje, que é um item muito importante, de quem você está comprando os seus insumos, qual é o fornecedor que você está contratando. Ah, eu estou trazendo o melhor preço, o melhor preço veio lá da China, tá, mas aí dentro da fábrica lá na China, de repente tem mão de obra escrava, ou são presos políticos fabricando alguma coisa lá na China. Tudo isso é questão que se remete ao ESG. então, ESG não é aquela, eu escutei já de um cliente impotencial, ah, mas então agora aqui todo mundo vai abraçar a árvore. Não, não é isso, não é, vamos salvar o planeta fazendo negócios de uma forma mais cuidadosa. se eu pudesse definir sustentabilidade, eu hoje eu definiria como um progresso mais cuidadoso, né, olhar, um olhar mais precavido, né, o princípio da precaução. não exagerar para que corte-se o risco e corte-se o empreendedorismo, porque as pessoas são empreendedoras, o ser humano cria valor, cria recursos pela sua própria iniciativa, mas também que isso seja olhado com maior cuidado, porque o planeta é um sistema frágil, né, a vida de ecossistemas a gente vê que demoram a se recuperar ou não se recuperam nunca mais, tá, então é mais ou menos isso. E a Rio Eco 92 foi muito simbólica, porque foi no Rio de Janeiro, né, eu me lembro que eu trabalhei na Rio Eco 92 na área de imprensa, eu era estagiário lá, teve uma bolsa, enfim, uma coisa bastante interessante, eu me voluntariei, passei, fiz uma prova, tinha uma prova lá, uma redação, foi muito bacana, e eu me lembro que foi o Fernando Collor de Mello, presidente da época, ele até usou aquele período para definir que o programa nuclear militar brasileiro não iria continuar, então foi uma decisão lá de trás desse tempo, influenciada também por todo esse movimento ambiental, porque é interessante a gente pensar em energia nuclear, hoje quando a gente fala em transição energética, mas ela é uma opção, os acidentes que aconteceram lá de Chernobyl acabaram marcando uma geração, mas hoje talvez seja interessante de ter isso como o cardápio de energia, petróleo, gás, carvão, energia nuclear, eólica, solar, elétrica, e fontes mais limpas e seguras, então tudo isso começa nessas conferências, e essas conferências de Rio Eco 92, mas colocou o Brasil literalmente no mundo, nesse mapa de ser um exemplo em questões ambientais, sociais e de governança, ainda estamos trabalhando nisso, mas foi um marco, inclusive para a história do Brasil. Claro, você falou muito sobre como o G também, o G do ISG, ele é muito ignorado, as pessoas focam muito no E e no S também, mas agora que nós já sabemos a origem da sustentabilidade do ISG, vamos falar sobre a gestão sustentável de pessoas na prática, quais seriam os primeiros passos para um líder que desejam implementar essas políticas na sua organização e quais os pensamentos e atitudes individuais ele deveria mudar antes de dar início a esse modelo? Excelente pergunta, Giovana. Eu vou começar pensando como comunicador. Uma gestão sustentável, ela demanda diretamente de comunicação, ela começa pelo diálogo. Aliás, se eu pudesse destacar uma letrinha do ISG, eu destacaria o S do social, porque tudo, no meu entender, no meu ponto de vista, depende das pessoas. As pessoas têm que conversar para entender os seus modelos de visão de mundo, as suas opiniões, de que local você está falando, qual é o teu histórico, o que você está vendo como a visão de futuro que você tem pela frente e isso a gente só consegue através do diálogo. Muitas empresas, organizações, enfim, governos, elas falam de comunicação enquanto veículos, enquanto, ah, eu vou fazer uma newsletter, vou mandar um e-mail, vou trocar uma mensagem por WhatsApp, hoje, os mensageiros eletrônicos estão muito em voga e isso vai estar resolvido, as pessoas entenderam. Não. Questões que lidam diretamente com o nosso futuro, questões como ambientais, sociais e de governança dentro de uma organização, precisam ter significado para toda organização. Todo mundo que trabalha dentro de uma empresa, privada ou pública, tem algum papel e alguma responsabilidade dentro do seu nível de hierarquia. Então, um líder, por ele ter mais poder, ele tem maior responsabilidade. Aliás, tem o princípio do Peter Parker, do Homem-Aranha, quem acompanha, sabe que ele diz lá em algum momento que quanto mais maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. Então, eu acredito que uma gestão sustentável tem que começar com maior abertura para o diálogo. Ah, Gaule, maravilha, que bom, todo mundo conversa, todo mundo bate papo, mas, quando a gente está de frente, face a face, para uma equipe, se você é um líder de líderes, um líder de equipe, se você está lá de frente para 300 operadores de máquinas, você lida com o teu emocional. Então, o que precisa hoje um executivo, um profissional de mercado, seja ele um diretor, um presidente? Ele precisa saber lidar com o seu emocional diante de uma opinião contrária, diante de uma crítica, diante de uma inovação, de uma nova ideia, alguém que não concorde com a gente, com nossa própria opinião. e isso imediatamente afeta a nossa autoimagem. Então, isso é um grande impeditivo. O líder precisa se conhecer, ter o autoconhecimento para ele saber como lidar com esse emocional. Então, o que eu fiz na minha vida? Além de ser comunicador, de trabalhar todas essas técnicas, eu passei a estudar psicanálise para eu e fazer psicanálise como paciente também, fazer terapia como paciente. Para eu me reconhecer na minha emocionalidade, nos meus preconceitos, que eu achava que não tinha e que aí a gente começa a descobrir. Então, a minha visão de mundo, como é que eu consigo conversar mais com pessoas que não concordam comigo? Em vez de eu tentar olhar o outro enquanto uma promessa e não enquanto uma ameaça. E por mais incrível que seja, dentro das empresas a gente tem muito isso. É o chefe com os subordinados, são os colegas conversando sobre diferentes assuntos, as metas a serem alcançadas. Por exemplo, uma equipe em que uma das pessoas ela é promovida e se torna um gerente deixa de ser aquele colega do bate-papo de chope e passa a ser o chefe. Isso já causa ali uma quebra no diálogo. E o diálogo, a base, ela gera confiança. confiança para você acreditar naquela proposta de valor e construir uma organização sustentável no tempo, perene, vencendo os desafios, vencendo as crises que vão surgir através da conversa. Claro que depois você tem que implantar metodologias, indicadores para tudo isso, para você mensurar tudo isso. Então você tem aí empresas que são a great place to work, grandes locais para trabalhar, os bons locais para se trabalhar, onde tem que ter um ambiente saudável, você não adianta ter diálogo se você vai atrasar o salário do empregado. Então são questões do dia a dia. Mas para mim, no meu entendimento e que se conecta completamente ao tema da sustentabilidade do ESG é a comunicação. E aí se você expande isso, por exemplo, a chegada de uma grande empresa numa cidadezinha bem afastada de uma capital. A gente tem muitos exemplos disso no Brasil. Vou instalar um projeto novo de papel e celulose, uma nova mineração. Aí chega lá numa cidadezinha de 5 mil habitantes, um projeto de X bilhões em que vai trazer um grande fluxo de trânsito, uma grande poeira das obras, grandes transformações urbanas naquela municipalidade. Então é preciso ouvir e falar, por exemplo, fazer as audiências públicas, escutar as pessoas. Então você vai fazer uma operação na área da Amazônia. Então quem são aquelas comunidades? Existem tribos indígenas? Como é que você vai dialogar com elas? E aí você tem os choques culturais naturais, porque as pessoas não estão entendendo quem são essas pessoas que estão chegando aqui oferecendo mundos e fundos e vai mudar por completo a minha vida e a vida dos meus filhos. Então o diálogo ele começa internamente sendo uma coisa saudável para gerar a confiança nas relações, nos vínculos e depois se expande da empresa para fora, uma verdadeira rede de relações humanas. Novamente caímos no S como a letrinha principal. Porque eu falei isso outro dia, o canudo, por exemplo, de plástico, ele não anda sozinho para tentar engasgar o peixe ou a tartaruga. Alguém jogou esse lixo, ele enquanto lixo, na praia ou no mar e aí criou esse dano ambiental. Isso é bastante interessante também quando a gente fala de poluição, Giovana. Eu escutei um expert da Singularity University e ele falou uma coisa muito interessante que ficou na minha cabeça até hoje. Lixo e poluição é matéria-prima fora de lugar. Então, se você olha aquilo como uma oportunidade de, olha, como é que eu posso reciclar, como é que eu posso reutilizar, como é que eu posso transformar aquele resíduo que está sendo jogado fora e olhado enquanto lixo como uma coisa útil para se voltar enquanto uma matéria-prima. Uma questão de perspectiva. Uma questão de perspectiva, uma questão de pesquisa também para saber como é que eu mudo isso. Por exemplo, não sei se você lembra, você já tenha visto plataformas de petróleo em que tem uma chaminé e fica uma chama 24 horas em alto mar. Aquela chama é gás sendo queimado. Se você hoje precisa de gás é uma fonte de energia, você já encapsula aquilo e trabalha aquela chama não só para ser desperdício, mas ser uma fonte de energia mais limpa, digamos assim, do que petróleo e do que carvão. então lixo é matéria-prima fora de lugar. Então quantas oportunidades para a inteligência humana atuar nesse campo e transformar recursos que não eram conhecidos em recursos totalmente viáveis e positivos para a civilização. Perfeito, professor. E nos dias de hoje a gente vive uma realidade social de constante ansiedade, agitação, pressa. as pessoas estão sempre movendo de um lado para o outro, uma atividade para a outra, correndo contra o tempo e sem olhar para as próprias atitudes, tentando se adaptar às realidades tecnológicas. Diante disso, o senhor acha que é possível desenvolver um diálogo sustentável? É o desafio, né? Nosso desafio é permanentemente conviver com os contrários, conviver até com os nossos próprios dilemas individuais. Novamente, o autoconhecimento para mim é a base de tudo. Se você não se conhece, se você não faz um mea culpa, não olha de manhã no espelho e fala uau, poxa, eu não sou tão cidadão assim quanto eu estou cobrando os outros. Qual é o nosso papel? Muitas vezes a gente quer ir salvar causas distantes da nossa realidade, mas a gente pode olhar, por exemplo, descer na reunião de condomínio e cuidar do prédio onde a gente mora. Ah, mas é muito chato, só tem maluco, a gente escuta, só tem gente complicada. É, mas é a nossa casa. Antes disso, a própria casa onde a gente mora, a nossa família. Como é que a gente lida com discórdias, com emocionalidades dentro da família? Como é que a gente vê parentes mais complicados com os outros? Como é que a gente está lidando com isso? Depois, você pode descer em uma associação de bairros para atuar como voluntário. E, novamente, os Estados Unidos têm muito disso, essa questão da consciência cidadã em de não depender do governo. Tem algum problema na comunidade, naquele bairro, naquela localidade? Os próprios moradores se reúnem e tentam resolver, primeiro, através do diálogo, de reuniões comunitárias. Isso a gente tem que trazer para o nosso hábito. A gente pratica isso muito pouco. Aí vem na época da eleição, aí todo mundo quer votar no seu candidato, tal e tal. Mas o governo não vai conseguir resolver tudo. quem resolve é a cidadania, são os cidadãos mais conscientes. Se você joga o lixo na rua sem se preocupar se isso vai entupir um bueiro na hora da chuva, você não está sendo coerente. Aí depois você está gritando lá, olha, vamos salvar o panda, vamos salvar o urso polar. Está distante. Vamos fazer uma autoanálise nas nossas pequenas atitudes. eu mudei muito a minha vida quando eu tive a minha filha e ela já vinha com essa educação ambiental que eu não tive na minha infância. E a primeira vez eu estava fazendo a barba no banheiro, estava com a torneira aberta. E ela veio e falou, você está gastando água do planeta, alguma coisa assim, pai, como é que você, o desperdício de água. Eu falei, mas tão pequenininha assim já está com uma consciência formada através da educação. mas olha só, um ato que eu não tinha percebido meu de desperdício. A água está indo embora. Mas e se ela, quando ela falta, quando a água falta ou quando a energia falta, a gente vê quão importantes são esses recursos na nossa vida. E às vezes, enquanto indivíduos, a gente está apontando a crítica muito para os outros e não olhando a nossa própria vida. Eu acredito que um pouco dessa tecnologia hoje das mídias sociais, desse anonimato nas redes sociais facilitou esse excesso de crítica. A crítica é muito importante. Ela aponta, às vezes, situações que os poderosos, digamos assim, não estão observando. Mas, em excesso, tudo que é extremo é negativo. Então, a gente também está criticando muito, mas na hora de elogiar, se elogia pouco. E aí, voltamos para dentro das empresas. Será que o líder não deve elogiar mais os trabalhos bem feitos? Ou a gente está só na busca dos resultados e das metas e criticando uns aos outros dentro das organizações e transformando elas em locais mais áridos, menos afetuosos? Então, você tem que dar um equilíbrio na crítica, no elogio, no que você está fazendo como contribuição voluntária, individual para a sociedade. Tem até uma frase que também escutei em uma dessas reuniões, agora a gente vai falando e a gente vai lembrando. Que mundo você vai deixar para os teus filhos? E aí, um dos executivos falou, não, eu estou preocupado que filhos eu vou deixar para o mundo. O que ele quis dizer com isso? Se os meus filhos vão ser bem educados, serão bons cidadãos para serem bons exemplos para atuarem nesse mundo. direitos e deveres o tempo todo. A gente não pode abrir mão de só ter direitos ou só ter deveres. Então, a gente tem que caminhar nessa direção do equilíbrio. Sustentabilidade, na verdade, é isso. Problemas sempre existirão, crises sempre vão acontecer, mas a gente tem que estar em uma direção equilibrada, prudente, digamos assim, enquanto indivíduos e enquanto indivíduos dentro de uma sociedade. Sim. E para que seja implementada uma cultura organizacional focada em sustentabilidade, é necessário entender esse tamanho da responsabilidade, né, professor? Uma compreensão de que o sustentável na prática ele é mais do que o óbvio. Então, quais o senhor diria que são os novos desafios da gestão sustentável? É, essa é uma pergunta também grande, né? Eu diria que você usou uma palavra chamada óbvio, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, às vezes você precisa colocar, olha, não jogue lixo no chão, no banheiro, cuide bem do banheiro porque outra pessoa vai entrar no banheiro. É o óbvio sendo dito, mas eu também já estive numa comunidade em que as pessoas, a gente falava de lixo, lixo e lixo, e as pessoas que moravam nessa comunidade falavam, mas que lixo vocês estão falando? Onde é que está tanto esse lixo? Porque tinham se acostumado com aquele ambiente e não percebiam que aquelas, a sujeira, os resíduos poderiam prejudicar a própria vida porque já vinham de gerações trabalhando ali naquele local insalubre. Então, essa percepção precisa ser dita, o óbvio precisa ser dito enquanto um viés de educação, didático. Claro que isso depende do nível de maturidade da organização. E é nesse sentido que a gente precisa não só mapear riscos quanto oportunidades. Você tem as análises das forças, das fraquezas, dos riscos, das oportunidades exatamente para saber seu radar organizacional. Então, se você tem pessoas ali despreparadas para esses novos desafios que a gente está colocando aí em pauta, principalmente de ISG, como, por exemplo, mudanças climáticas, que é um desafio global. A ONU fala em trilhões de dólares a serem investidos. De onde sairão esses recursos? Quais são os profissionais preparados, até tecnicamente, para lidar com esse novo cenário? Como é que funciona realmente o planeta em termos meteorológicos, em termos de clima? Então, acho que a gente tem que ter, antes de tudo, uma humildade para aprender e reaprender. Não só ver o que a gente já sabe como o que a gente não sabe, mas aquilo que a gente precisa reaprender enquanto hábito, enquanto comportamento. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas está dentro dessa análise. Mas o senhor saberia dizer como ultrapassar esses obstáculos, esses desafios? Então, para isso, você precisa criar os vínculos de confiança, porque, bem ou mal, é mesmo que, meio que aquela lógica da torcida de futebol. Vai para o estádio, se tornam inimigos, mas o campeonato é de todos. Então, você precisa ter esse nível de confiança para lidar com a crítica, lidar com a desconfiança, lidar com os aliados. E nem sempre os aliados serão, seguirão com você de uma forma uniforme. Lá na frente, eles podem ter outra visão. Então, como psicanalista, eu lembro que Carl Jung, que foi um dos discípulos de Freud, briga com o mestre e cria uma outra corrente dentro da psicanálise. Isso é natural do ser humano. O que a gente está enxergando hoje, amanhã a gente pode mudar a nossa visão de mundo. Então, novamente, voltamos para o básico. A questão do diálogo. Saber dialogar. Primeiro, saber dialogar com si mesmo, enquanto um líder, enquanto um borde de conselho de administração, para depois levar isso para dentro da organização e romper esses feudos. Uma questão importante da sustentabilidade é que ela precisa ter um olhar integrado dos problemas e das oportunidades. E integração, todas as empresas costumam falar, até governos falam, não, nós temos aqui uma gestão integrada, temos a comunicação integrada. Mas no dia a dia, a gente enxerga, eu enquanto consultor também, vejo empresas divididas em feudos. Cada diretoria querendo cumprir a sua meta. E às vezes você tem um modelo de gestão que é baseado no conflito. Por que é baseado no conflito? Porque cada diretoria, cada departamento vai buscar maximizar o lucro para mostrar o seu resultado e olha, eu sou o melhor dentro desse nível de competição aqui. Talvez a sustentabilidade seja olhar essa integração como ela realmente deve acontecer. As diretorias trabalhando de forma interligadas, conectadas realmente em prol de uma meta de sustentabilidade, de uma meta mais acessível, social, ambiental, de governança, econômica, tudo isso a partir dessa integração. E de novo, integração se faz através do diálogo. Não tem como substituir a conversa através apenas de sistemas mecânicos, eletrônicos, dispositivos eletrônicos. O ser humano precisa disso. Quando você faz um trabalho prévio de uma grande indústria chegando em uma comunidade pequena e você vai conversar com aqueles moradores e eles falam mas quem é que está chegando? Quem vai ser o meu vizinho? Como é que é esse vizinho? Ele é simpático? Não, ele é muito forte, ele é muito poderoso, está trazendo bilhões. Você já traz um viés ali de arrogância para a relação. E hoje você tem que ter a humildade de falar, não, uma empresa de bilhões pode errar muito. A gente viu aí grandes desastres acontecendo aqui na área de mineração recentemente, um ainda acontecendo lá em Alagoas. Como é que você lida com isso? Se não for através, como é que se resgata a confiança de uma relação quando se tem um desastre dessa proporção? Então, o desafio é permanente. Agora, se não tiver abertura para o diálogo, o diálogo social, nada vai ser feito. O problema e a solução estão nas pessoas, em gente como a gente. O senhor falou sobre essas organizações baseadas em medo, conflito, e nessa transformação da abertura para o diálogo, para a escuta, empatia, e a humanização das relações. E aí, quando o senhor falou sobre integração, a nossa pergunta é exatamente sobre isso, como o senhor diria que é a melhor forma de liderar em tempos multiculturais, de ter essa integração em tempos multiculturais? Olha, eu vou falar das experiências que eu tive, sabe, ao longo da minha carreira profissional. Depois, eu trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Paraná, trabalhei em Pernambuco, trabalhei no Pará. Então, quando eu saí de São Paulo para ir para o Pará, eu achei na minha arrogância executiva, ah, eu vou saber de tudo, é só eu replicar o que eu aprendi e o que eu fiz lá na empresa em São Paulo para a empresa no Pará, que vai ser tranquilo. Ledo ou engano, quando eu cheguei lá, eu falei, mudou tudo. Era o clima diferente e o Brasil, ele é um continente, ele não é só um país. Cada estado em que a gente visita, a gente pensa, puxa, isso aqui dá para ser um país. A gente fala português e a gente está junto, mas a América Espanhola, por exemplo, está toda fragmentada. Então, como é que o Brasil continuou sendo esse país unido? E aí você chega num novo estado desse, comida, clima, jeito, olhares, tudo novo. Então, você tem que chegar com a humildade do aprendizado. reaprender. Eu reaprendi tudo lá no Pará. E foi maravilhoso, porque o meu currículo, assim, não só técnico, mas humano, dessa visão multicultural, que é o Brasil, me ajudou muito. Depois eu fui para o Paraná, ou seja, mudei 180 graus, completamente diferente. E por causa dessa diversidade do Brasil, dessa multiculturalidade que o Brasil já tem, o executivo brasileiro, ele se adapta em qualquer lugar, porque os outros países, às vezes, são muito menos multiculturales do que o Brasil. O Brasil é um caldeirão de culturas. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, que já foi uma capital federal, foi capital do império, você tem ali a abertura para receber turistas do mundo inteiro, e isso é sempre uma troca. Toda multiculturalidade é uma troca. você aprende sobre aquela cultura, sobre aquela visão do mundo, aqueles hábitos, aquele folclore, aqueles costumes, e você também entrega um pouquinho da tua parte que você está trazendo. Mas, novamente, isso tem que ter, primeiro, um laço de confiança, senão você vai ver, vou repetir, o outro ser humano enquanto uma ameaça, porque é tão diferente que é que está me ameaçando, ameaçando os meus valores, as minhas crenças, o meu estilo de vida. Então, não é só o nível de diálogo, mas é o nível de maturidade e a capacidade de você sentar à mesa para negociar. Então, se a gente pensar, como é que faz a paz? A gente está vendo aí duas grandes guerras acontecendo, uma na Europa, outra no Oriente Médio, fora outros conflitos em outros países. Como é que a gente vai reconstruir a paz depois de tamanha tragédia humana de todos os lados? como é que a gente vai trazer essas famílias que foram afetadas, que tiveram seus filhos enquanto sendo soldados de uma luta? Como é que você vê um prédio sendo destruído, a sua casa sendo destruída, depois você vai sentar com o inimigo para assinar o acordo de paz? mas é preciso, é preciso descobrir e termos líderes comunicadores capazes de fazer essa costura, mesmo que não seja o ideal de nenhum dos dois lados, mas que os dois lados terão que ceder em algum momento. Então, quando a gente fala em multiculturalidade, é isso, eu vou ceder um pouco das minhas certezas e o outro lado também. É importante que ele ceda. a gente não está falando aqui de nenhum hater aí de rede social, de nenhuma pessoa que está lá completamente doente, digamos assim, doente no seu caráter, doente na sua mente, doente no seu coração. Então, se você tem esse nível de diálogo, você consegue ir costurando essa multiculturalidade. Nas empresas é mais fácil, porque hoje a gente está plenamente consciente que a gente vai trabalhar durante oito, dez, doze horas dentro de uma empresa, a gente vai se encontrar com pessoas tão diferentes da nossa família e muito menos tempo do que a gente fica com a família que fica dentro da empresa, né? Sim, e tem que estar aberto a essa diversidade, né? Temos que estar com a predisposição para o diálogo, que é uma coisa muito interessante que acontece, Giovana, quando a gente está conversando. Isso acontece com qualquer um. A gente está escutando o outro, mas a nossa cabeça está pensando, nossa, no que ele está falando. As imagens que vêm na nossa cabeça às vezes já é a vontade para responder aquela colocação. Então, a gente não escuta de fato a outra pessoa. Isso é empatia. Então, não sei se já aconteceu, eu tenho um exemplo, coisa voltando à psicanálise, que é, você fala, entra ali num táxi que seja, você fala, bom dia, puxa, hoje eu estou atrasado porque eu estou com dor de cabeça. aí a outra pessoa do outro lado fala, não, mas eu também estou com dor de cabeça, olha só, meu dia está horrível, começa a falar dela. Ou seja, não escutou o outro. Então, essa predisposição para escutar o outro é de uma abertura realmente humanística, digamos assim. É um risco, mas, enquanto ISG, consultor de ISG de sustentabilidade, eu banco esse risco. quando eu não conheço alguém, eu sempre confio nessa pessoa, porque senão a gente não vai conseguir manter a sociedade unida. Se a gente desconfiar de todo mundo, todo mundo for uma ameaça. Então, essa predisposição para o diálogo é fundamental, para os países, inclusive. O desafio que a gente tem para os próximos anos é fazer a paz entre os países que estão em guerra, essas organizações que estão em guerra. Então, isso é um dilema, realmente. Entendi. Professor Gaula, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que essas explicações vão ser muito úteis para todo mundo que nos ouve. Muito obrigada também aos nossos alunos que nos acompanharam até aqui. Professor, se quiser dizer algumas palavras. Eu agradeço você, Giovana, agradeço o IBMEC por estar aqui me proporcionando esse momento aqui de videocast, a equipe que está aqui atrás. Os alunos nos estão vendo, mas tem uma equipe profissional maravilhosa aqui cuidando de todo esse cenário, de todo esse conjunto de equipamentos. E como última recomendação, eu posso pensar o seguinte, olha, cuidar do nosso ISG individual. Primeiro, a gente tem que cumprir as nossas promessas. Vamos evitar aquelas mentiras que todo mundo faz, eu sei, eu já fiz também, mas prometeu tem que cumprir para evitar uma crise. Evitar a poluição individual. Nossa, professor, como é que é isso? A gente beber em excesso, usar drogas, ter os excessos, sejam eles de que tipo forem. Então, isso é muito importante. E cuidar da nossa saúde mental, física e espiritual. Ok? Então, espero ter sido útil para a vida profissional de vocês e a vida pessoal também. Muito obrigado. Até a próxima. Ok.